Ministro, o que representa a participação do Brasil nas missões de paz da ONU? Olha, representa o sentimento do povo brasileiro, que somos um povo pacífico, temos essa tradição, e portanto as forças de paz da ONU são sempre o guarda-chuva institucional, onde civis, militares, principalmente militares brasileiros, se dispõem, se voluntariam e vão prestar um serviço que eu acho de um inestimável valor. É garantir a paz em países que estão conflituados, a nossa presença no Haiti agora no comando da missão, que já dura mais de dez anos, eu considero que é fundamental e nos ensina muito também, externa a solidariedade do povo brasileiro, a povos do mundo inteiro que anseiam pela paz. E a nossa participação é reconhecida pela própria ONU, eu diria que um dos exemplos é o comando da missão de paz da ONU no Congo, onde mais de 20 mil militares que não são brasileiros são comandados por um general brasileiro, então é o reconhecimento de que nossa gente é profissional, é responsável pela sua missão e é também carregada de humanismo, que acho que é uma característica do povo brasileiro. Eu recentemente estive na Itália e ouvi uma frase que me comoveu muito, ainda sobre a nossa participação na Segunda Guerra, é dizer que o Brasil não só veio aqui lutar, mas veio nos devolver um sorriso. Essa é uma característica da nossa gente, que os militares das três forças carregam na missão de paz. Então eu considero que é um treinamento para a nossa gente e é evidentemente uma contribuição efetiva, concreta a nossa pela paz no mundo. O senhor poderia falar um pouquinho da participação da Marinha do Brasil no Líbano, que hoje a Marinha do Brasil já está no quinto ano, ela comanda lá a FDM, o senhor poderia falar da participação, além dela treina também os militares libaneses, as companhias maríticas do Líbano. Então, as duas missões mais significativas são realmente do Haiti, que tem uma predominância de força terrestre e a missão no Líbano, onde a gente mantém um navio nosso, mantém uma tropa nossa, fundamentalmente, da Marinha, no comando daquela missão de paz, que também tem uma importância fundamental na medida que o Oriente Médico, infelizmente, continua sendo uma região extremamente conflagrada. Então, eu considero que essa participação coloca a Marinha do Brasil também exponencialmente à frente com a Força de Paz e que, com certeza, nos dá um retorno que é importante que um país como o nosso seja respeitado fora daqui. Ministro, qual que é o legado para o Brasil e para os brasileiros para esse tipo de missão? Porque, às vezes, a população fica em dúvida sobre qual a importância de a gente mandar a gente para fora do Brasil para fazer esse tipo de atividade. Eu diria que, basicamente, são duas. Primeiro, que todos aqueles que participam de missão de paz, eu acho que cada um desses militares ou civis volta diferente. Porque é diferente você estar num território que não é o seu, longe da família, às vezes um ano, às vezes mais do que isso, contribuindo para a paz. E isso acaba, e nós vimos hoje nesse desfile aqui do 29 de maio, o volume de boinas azuis, de capacetes azuis brasileiros, de todas as graduações que fizeram questão de vir desfilar. Então, isso também é treinamento e é preparação para a tropa. E, segundo, é a imagem do Brasil. O fato da gente estar participando, e isso, evidentemente, é um esforço, inclusive, financeiro, além de logístico, mas é uma postura de um país que é a sétima maior economia do mundo e que, portanto, não pode se negar a contribuir pela paz mundial. Então, muita gente, às vezes, não sabe do que a gente está fazendo lá fora, mas nós, na verdade, estamos levantando bem alto a bandeira do Brasil ao lado da bandeira da paz.